bolou, beleza, então agora a gente acha que vai para um dos carro-chefes aí que é o T4F, o vulgo tetralogia de falou não é tickets for food muito comum como é que a gente vai fazer então na tetralogia de falou como é que a gente vai fazer então o segmento desse doente porque assim, é um doente que eu não vou ficar, então vamos focar no diagnóstico não vamos focar nas cirurgias, mas assim beleza, eu sou um PO de correção de falou tardio e aí, porque já caiu comigo também eles existem pessoal, eles estão ficando adultos, eles vão procurar o cardio adulto eles ganham até medalha de ouro eles ganham até medalha de ouro, então para a gente saber aí, como é que eu devo manejar clinicamente, um falou liso né, digamos assim bom, o falou é a cardiopatia congênita cianogênica mais prevalente que a gente tem, então grandes chances de realmente cair para os cardiologistas adultos só falando uma coisinha da parte da correção porque talvez o que vai ditar toda a evolução do falou, corrigido é a cirurgia que ele fez e é um detalhe muito importante quando eu falo de e assim, é só uma licença poética que eu vou tirar só para falar um pouquinho da anatomia da tetralogia de falou tetralogia de falou não são quatro doenças tetralogia de falou é um defeito que é um desvio anterossuperior do septo infundibular e que esse desvio vai ter quatro repercussões então é gostei da explicação é, então é esse desvio do septo que vai obviamente gerar uma CIV esse desvio que vai gerar uma destroposição da horta então a horta ela vai estar cavalgada um pouquinho mais para o ventrículo esquerdo isso tudo vai gerar uma estenose da via de saída do ventrículo direito que eu já vou comentar e como o ventrículo direito isso a gente tem que lembrar ventrículo direito não é feito para lidar com pressão isso com sobrecarga pressórica então ele não tolera bem as estenoses ele vai hipertrofiar então é o desvio anterossuperior do septo infundibular que vai me gerar as quatro alterações tá e aí quando eu falo da estenose da via de saída do ventrículo direito eu posso ter vários tipos eu posso ter desde uma infundibular que é só o músculo mesmo que tá hipertrofiado então é uma estenose do músculo né eu posso ter uma estenose do plano valvar uma estenose valvar pulmonar ou supravalvar por que que é importante falar isso? porque dependendo de onde for a estenose quando eu corrigir o bebê com o falou eu preciso fazer um tipo de procedimento então por exemplo se for supravalvar às vezes eu posso colocar só um estente e resolver o problema se for subvalvar eu faço uma miectomia resolvo o meu problema qual que é o grande problema do falou é quando pega a válvula perfeito porque o que que eu vou fazer com o bebê de oito meses seis, oito meses que precisa trocar a válvula pulmonar eu não tenho prótese desse tamanho então eu preciso não dura também não dura eu vou ficar trocando a cada o bebê cresce muito rápido é eu vou ficar trocando a cada dois anos não tem como então eu preciso colocar um aparato lá e todos os aparatos existentes são muito ruins ou é uma monocúspide que simplesmente é uma cúspide única como o nome fala que já vai normalmente já sai de sala com insuficiência ou eu boto um tubo VDTP que é ruim também o tubo calcifica ele não cresce tem que trocar ou eu coloco um homo enxerto que é uma válvula de um cadáver a gente tem em Curitiba um banco de homo enxertos então tem aí tem a válvula desde o bebezinho até uma pessoa maior e aí eu escolho o meu tamanho e coloco lá mas também não é legal os estudos mostraram que não é legal ele calcifica ele não fica bom então o ideal é eu tentar preservar o anel se eu conseguir preservar o anel do falou lá na cirurgia lá atrás tem grandes chances de eu não precisar mexer nunca mais então isso é determinante não tem como a gente falar do falou adulto sem eu citar isso porque você vai pegar o eco e vai estar lá com monocúspide com tubo VDTP ou com preservação do anel preservar o anel pulmonar me dá um prognóstico muito melhor se eu colocar uma monocúspide se eu colocar um tubo se eu colocar um homo enxerto eu tô eu tô o paciente já tá fadado a ter que fazer uma nova cirurgia pelo menos mais uma cirurgia já adianto nunca é só mais uma cirurgia são várias outras cirurgias então conseguir preservar o anel do falou é de extrema importância e é isso que vai editar o prognóstico dele a cirurgia eu vou fechar a CIV deslocando a horta pro ventrículo esquerdo e eu vou fazer essa correção né da via de saída do ventrículo direito torcendo pra ter uma preservação do anel e aí é um acompanhamento clínico dessa parte da pulmonar boa e aí assim o que a gente tem que ficar atento então por exemplo é a princípio é um paciente que eu tenho que ficar mais atento sobre carga de câmera direita às vezes tem estenose da pulmonar se não tem disfunção de VD conta aí então falou adulto é igual primeiro de tudo avaliação da pulmonar com insuficiência independente se for já for a troca terceira troca valvar se for a monocúspide se pegou um adolescente ainda com tubo independente do que for a principal lesão é insuficiência pulmonar né por que que a gente trocava a estenose e botava a insuficiência exatamente por isso porque o ventrículo direito ele é feito para lidar com sobrecarga volumétrica ele lida muito melhor com isso então ele tolera a insuficiência pulmonar e essa insuficiência pulmonar ela vai acabar dilatando o ventrículo direito e aí a gente vai começar a ter as repercussões vai começar a perder função vai piorar a classe funcional tudo isso então o que que a gente precisa ver de cara no follow up do follow adulto o leito da pulmonar se tem alguma lesão residual principalmente insuficiência a gente precisa ver ventrículo direito se tá perdendo função hipertrófico ele sempre vai ser um pouquinho faz parte da fisiopatologia do follow mas ok a princípio ele pode manter a sua função dessa forma pode dilatar um pouco ele vai ele lida bem com a dilatação a gente pega dilatações gigantes de ventrículo direito e que o paciente não tem tantos sintomas ele se adapta bem a isso a hora que começa a perder função não a gente tem que lembrar daquela cascata do ventrículo ele começa ele tem as lesões enfim volumétricas e depois ele parte pra disfunção ventricular então ele começa a perder função também isso é importante mas o mais importante de tudo que eu acho que é o principal mantra da cardiopatia congênita falou morre de arritmia perfeito tetralogia de falou é igual alto risco de morte súbita por arritmia pensando nesse contexto de possíveis complicações quando o paciente é adulto é um ventrículo direito que é sofrido é um ventrículo manipulado eles fazem muita arritmia ventricular tá então é assim é de suma importância assim é obrigatório a gente ver essas coisas mas principalmente arritmia falou morre de arritmia então assim relacionado a essa fisiopatologia que você está falando eu estou entendendo que talvez uma ressonância cardíaca disseriada talvez seja interessante pensando em ver se está evoluindo com disfunção hipertrofia dilatação mas principalmente realço tardio também sim a ressonância é ótima para ver ventrículo direito padrão ouro para a gente ver ventrículo direito né em algumas diretrizes eles colocam principalmente a europeia coloca o volume diastólico final indexado como um dos critérios para a reabordagem né esse número varia para a americana tem da europeia 150 160 de volume final indexado mas então você vê que é um ventrículo grande né que tolera bastante então a ressonância é de suma importância é o melhor exame para a gente ver ventrículo direito e área de fibrose foco de arritmia tudo isso é muito importante adoro ressonância para falou é muito bom muito bom mesmo e ali além disso né ele também vai ter um distúrbio de condução geralmente faz bloqueio de ramo direito é isso um QRS muito largo também pode dar aumentar o risco de você ter morte súbita quem já viu um eletro de um paciente com falou normalmente não esquece normalmente não esquece é bem característico né eu tenho bloqueio de ramo direito pela própria manipulação cirúrgica é um bloqueio de ramo direito feio muito largo muito largo mesmo e eu posso ter outras características principalmente fragmentação do QRS né que é um preditor independente de morte súbita para esses pacientes né então o elétrico do falou é um elétrico feio é um elétrico que assusta e fora quando tem ectopias né então então o holter também vai bem também vai bem então a gente já tem ressonância bom eletro eco claro ressonância e o holter também legal e aí acho que também vale a pena perguntar só em relação teste funcional né ergoespirometria também tem um papel legal porque a gente consegue ver ou não tem porque até pra gente ver como é que tá a classe funcional real do paciente né às vezes o paciente se autolimita perfeito a gente vê bem né bastante e ainda mais o congênito que tem uma uma atmosfera diferente né porque não veja é diferente isso é uma coisa importante é diferente o paciente que infartou com 60 anos ele viveu 60 anos de uma forma entre aspas normal o congênito desde que ele nasceu ele tem aquele aquele peso nas costas com certeza é uma criação diferente é uma criação diferente então ele pode se autolimitar e nem perceber então você pergunta seu João tá piorando tá não tô como eu sempre tive então assim o teste o cara também sempre foi meio entre aspas limitado pelo avanço o outro não tinha limitação eu gosto muito do teste cardiopulmonar acho que é importante a gente ver como é que ele tá comparar com o prévio acho importante então pra gente fazer juntando tudo isso a gente vai ficar indicando como um follow up obviamente não tudo todos os seis meses aí mas pelo menos uma vez a cada um a três anos aí vamos repetir ressonância mais próximo router eco é eu acho que router anual router eco anual acho que não tem como escapar ressonância dependendo da evolução do eco às vezes tem uma evolução que vai muito bem também né então aí a gente pode passar mais mas eu acho que eco e router não tem como tem que ser anual até porque a gente entra nos critérios de implante de CDI boa que é muito que é uma coisa muito prevalente óbvio que a gente não vai falar de CDI secundário né prefilaxia secundária que é muito fácil mas já que você tocou nesse assunto quando que eu vou acabar indicando então esse CDI profilaxia primária pra um falou a gente vai acabar indicando quando a gente tiver alguns critérios que levem o paciente a ter um um score de uma morte súbita é um risco maior né e aí é muito tem muita divergência a diretriz europeia fala uma coisa a diretriz americana fala outra o serviço X fala um o serviço Y fala outro a gente não tem um consenso bem definido eu particularmente gosto muito da diretriz europeia e aí a gente tem alguns critérios como por exemplo insustência pulmonar importante com disfunção ventricular esquerda não tô falando direita tô falando esquerda quando eu tenho um QRS maior que 180 quando eu tenho fragmentação do QRS quando eu tenho TVNS no router quando eu mandei o paciente pra estudo eletrofisiológico e ele fez uma TV induzida então tem alguns critérios são muitos eu acho que a gente não precisa fechar todos eu acho que se você tem um ou dois então por exemplo dá como uma dica clínica você tem um paciente que é um falou que tem um ventrículo direito sofrido e você tem um router fazendo TVNS e você tem um QRS de 200 já facilita né e eu vou contar uma coisa o maior registro de implante de CDI em falou é um registro francês que foi publicado no Circulation dos pacientes com tetralogia de falou que tiveram implante de CDI 47% tiveram terapia apropriada metade dos casos foi bem indicado assim não é que foi bem indicado né metade dos casos se beneficiou sim a outra metade pode ser que tenha se beneficiado mais tarde depois que acabou o segmento ainda sim mas eu não conheço outra patologia dentro da cardiologia que tem uma uma porcentagem tão alta de choque apropriado tipo um NNT de 2 é 50% você colocou CDI em dois pacientes seus com falou um você salvou nesse período nesse período nesse período de follow up né que foi um follow up até meio curto então assim é quando a gente fala que falou morre de arritmia não é à toa os dados mostram isso então eu acho que quanto mais a gente lógico ninguém vai sair né colocando CDI sem indicação né mas se tem uma indicação se tem se fecha alguns critérios não tem porque você postergar isso o paciente ele pode fazer TV na sua cara interessante muito bom e acho que só pra gente passado falou assim então quando eu tiver por exemplo alguma indicação de intervenção não CDI né mas uma intervenção vai ser mais relacionado a câmaras direitas de insunção sobrecarga e relacionado obviamente a válvula pulmonar né sim até pouco tempo atrás também você vê que a congênita tá mudando muito né tá mudando muito conforme o pessoal foi crescendo conforme os pacientes foram crescendo durante toda durante os livros isso tá escrito em livro né que tetralogia de falou é uma doença do coração direito e atualmente a gente vê um aumento de complicações lá do esquerdo né chegou pra confundir o que já não era fácil né a gente já tenta facilitar a cardiopatia congênita ainda vem isso pra complicar por que que eu tenho complicações do lado esquerdo do coração porque a gente tem que lembrar que lembra lá da fisopatologia do falou que eu falei bem no comecinho é uma horta que não é normal ela é uma horta que ela é cavalgada por mais que eu vá lá eu coloque ela de novo no leito normal dela tradicional ela não é uma horta que nasceu lá quando eu tenho a embriogênese dos tubos que estão descendo que eles descem assim torcidos né a horta e o tronco da pulmonar ela não tá normal então não é nunca vai ser uma horta normal também então cada vez mais a gente vê dilatação de raiz de aorta a gente vê problemas valvares aórticos então hoje em dia existem trabalhos existem já inúmeras publicações que falam sobre o lado esquerdo do falou que durante muito tempo a gente achava que era só o lado direito e hoje em dia a gente vê que é o lado esquerdo também não tinha tempo pra fazer esse follow up né exatamente não tinha paciente não tinha paciente vale muito a pena falando em tetralogia de falou quem quiser assistir o filme Quase Deuses é um filme muito legal que mostra a primeira cirurgia a cirurgia de Blaylock né que como que ela foi desenvolvida na década de 50 é um filme bonito de se ver e era síndrome do bebê azul que era o pacientinho que tinha um follow muito grave muito importante ele era muito cenótico e precisava da cirurgia de Blaylock que é um chante né da subclávia pro tronco pra artéria pulmonar pra levar esse fluxo então vale a pena pra entender um pouquinho esse filme Quase Deuses eu sempre sempre recomendo então falou três coisas lado esquerdo a gente não pode esquecer a arritmia falou morre de arritmia e principalmente insuficiência pulmonar tá ficar de olho começou a dilatar muito o ventrículo direito começou a perder função de ventrículo direito começou a perder classe funcional cair de classe funcional também já tem que intervir na válvula pulmonar realce entra também de curioso entra quando a gente começa a ver um pouquinho de arritmia aí pra arritmia acaba entrando como área de fibrose mais essa parte mas mais pra arritmia não pra você não 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 beleza então acho que de falou é isso né é assim não é isso né é obviamente é mas de ponto chave acaba sendo isso né acho que é acho que deu pra dar uma dar mais milçada é isso né seria é isso né que eu ia eu eu Tchau, tchau.